Oi Vidas, hoje eu vou gravar para vocês uma tag especial, meus animais de estimação e vou mostrar para vocês a Penélope, o Snow, o Bartô e o Zig, que são meus quatro animais, eu tenho mais um só que ele, né? Ah, tô brincando! E a Pepe e o Snow são dois gatos e o Bartô e o Zig são dois cachorros, então vou mostrar para vocês. Vou começar pelo Snow. O Snow, gente, ele é um gato gigante, ele é um manicum, olha lá, olha lá o canal Snow! Ele é um gato muito grande, muito curioso e muito estabanado, ele acha que ele é pequenininho, sabe? Ele, ai, ele não gosta muito de carinho, ó, ele é imenso, ele deve ter uns sete quilos, ó, ele não quer olhar para vocês, olha lá o Snow. Ele é castrado, ele é muito bobão, sabe? Ele não é, ele é muito forte, então ele não gosta muito, tá vendo? Ele não gosta muito de colo, mas quando ele quer carinho também, nossa, ninguém suporta, porque aí ele fica que fica. A gente adotou o Snow, é uma moça, a Rafaela, tava, ela teve bebê e como ela viajava muito, ela não, eles não estavam acostumando. Aí ela pegou e, olha aqui, ó, tá vendo? Como o Polo, quando tá ganhando um pouquinho de carinho, adora um carinho, né? Sinalizão aí. Então ela adorou os dois pra gente, o Noo, ele é castrado, tudo certinho, tem pedido e ele é lindo, ele é nosso bebezão. Ele é muito curioso, gente, ele derruba tudo, ele faz uma bagunça. Quem vem aqui em casa, acho que a gente tem dois filhos de cinco anos cada um, mas não é, o Snow e o Penélope. Fala, tchau, pessoal. Tchau, galera! Até a próxima! E vou mostrar pra vocês o Bartô. Esse aqui é o Bartô, é o nosso shih tzu. O Bartô, eu tenho ele desde 2012, quando eu fui morar sozinha, ele foi comigo. Ele tá meio sujinho, porque tá frio pra dar banho nele, eu tenho dó. O Bartô, ele é nosso filho, ele é muito esperto, ele tem, o Snow tem um ano e meio, o Bartô já tem em 2012, 13, 14, 15, 16. O Bartô vai fazer quatro anos, e ele é isso aqui, ó. Bartô, se comporta. Olha lá o vídeo, Bartô, olha lá. Ó, ele não é comportado, ele é mimado. Ele é muito fofo, ele é muito carinhoso com a gente, quando a gente às vezes tá falando um pouco mais alto, discutindo, ele vem com tudo, porque ele não suporta barulho, ele não suporta que discute, ele tem medo de trovão, tem medo de qualquer coisa. Ele é um medroso. E ele acha que ele é dono de todos os outros bichos aqui de casa. Ele acha que ele é o filho, e os bichos são dele. Né, Bartô? Comportamento, ó, olha lá o pessoal. Fala, o pessoal, o pessoal botou, eu tô sozinho, mas eu vou tomar banho, lá na Tia Ju, é, eu tomo banho lá na Tia Juliana, é, é sim, é, ó, ele não tem, ele não tem comportamento bom, então ele não é muito bem educado. Aqui, ó, o Jair é muito querido, gente, ele é meu companheiro, ele é a nossa sombra. Vou mostrar pra vocês a Pê, agora. Essa daqui é a Pê, a Pê é sistemática, ó. Oi, gente, eu sou o gatinho de botas, vocês já me conhecem, eu já apareci no vídeo com a minha mamãe. Vai dar o que fazer pra fazer ela virar rir, porque tá vendo, ó, ela não quer carinho, carinho, Pê. É linda, é linda. A Pê, a gente adotou ela junto com o Snow, ela chegou aqui em casa, ela também tem um ano e meio, ela chegou aqui em casa muito arisca, ficou uns quatro dias só embaixo do sofá, né, amor? Só embaixo do sofá. Mas agora ela é todo carinho, ela dorme todos os dias no travesseiro com o Matheus. Olha lá, Pê. Ó, que gostinha. Ela é muito fofa, gente, muito carinhosa, ela é persa. E ela faz uma coisa que é muito engraçada. Que é quando ela quer carinho, ela não para, ela vem, ela te dá a cabeçada assim, ó, e ela não para. E quando ela fica atacada assim, ela entra dentro de uma estante que a gente tem e fica correndo. E eles têm um relacionamento muito legal, ela, o Bartô e o Snow. Só com o Zig, que eles não têm um relacionamento muito legal, porque eles têm medo, né? O Snow nem tem muito, mas a Pê tem medo do Zig, porque o Zig é muito grandão. Mas ela é esse daqui, ó, depois que ela acostuma, ó, só quer carinho, né, que ela tu te bota. Ela é que ela tu te bota. Fala tchau pro pessoal, Pê. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Ela não gosta de beijinho. Dá um beijinho, Pê. Dá um beijinho. Um beijinho. Essa é a Pepe. Agora eu vou te mostrar o melhor. Não desmerecendo os outros, mas o Zig é o mais engraçado. Vou te mostrar ele. Pula aqui, Zig. Senta aqui. Aqui, Zig. Ó lá, Zig. Ó lá. Gente, esse aqui é o Zig. Zig, olha lá os amigos da mamãe. O Zig é muito engraçado. Fala oi, Zig. Ele tá tremendo, porque ele não tá acostumado a ficar em cima do sofá. Então ele tá achando isso tudo muito estranho. Então, gente, ele é muito dócil. A gente também adotou o Zig. Quem deu ele pra gente foi um amigo nosso, o Ti. Que ele é amigo, padrinho também, de casamento. E quando eu morava lá em Cerqueira, ele deu o Zig pra gente. Porque eles estavam sem espaço. Eles queriam alguém que fosse cuidar com muito amor. E esse daqui é o nosso meninão, né? Porque ele fica lá fora. Porque ele é muito grande, ó. Ó a cara dele. E o Bartô, gente, o Bartô não dá paz. E, ó, ele é muito carinho. É bonito, Zig. É bonito. É bonito. É o pai ali. Ele tá olhando pro papai. É o pai, Zig. E o Zig já tem... 2014, ele nasceu. O Zig vai fazer três anos. Né, Zig? E aí... E o Zig, gente, ele é super dócil. Ele é super dócil. E o que a Zig... Ele nunca deu nenhum... Ele só é um torteiro. Mas olha aqui. Ele é muito carinhoso, ó. É o amor. É... É bonito. É grandão. É o papai, Zig. É o papai. Olha aqui, gente. Nossa, você tá me despindo. Ó. Viu o app. Ele viu o app saindo de dentro da estante. Fica tranquilo, Zig. Não é nada. E, gente, então esses são os nossos bichos de estimação. Esse aqui é o Zig. Ele é um boxer. Muito fofo. Muito querido. Muito forte. Ele é muito carinhoso. E ele é o nosso guardião da casa. Ele é o nosso meninão, gente. De todos os quatro, ele é o que menos dá trabalho. Ele é o maior, é o que menos dá trabalho. Tá vendo como ele é lindo? Ele é comportado. Ele é o que mais ficou quietinho. Porque os outros... Vocês viram. Então, manda um beijo pros amigos do canal. Tchau, galera. Eu sou Zinha. Esse é o nosso canal Consertando a Vida. E eu sou a Priscila Abreu. E se você tem animais de estimação, comenta aqui embaixo quais são eles. O que eles fazem de legal pra gente interagir bastante. Tá bom? Então, não se esquece de se inscrever no canal. Rumo aos 300 seguidores. Uhul! E vamos que vamos. Gente, um super beijo. Esse é o nosso... Vem, Bertô. Vem, Bertô. Vem aqui, Bertô. Esse é o nosso Consertando a Vida. Fui! Vai, Zig. Acabou o vídeo. Acabou, Zig. Acabou o vídeo, Zig. Acabou, Zig. Zig, acabou. Zig, vamos? Zig, chega, Zig. O Zig não quer ir embora.